Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho do lado daí, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Então, meus amores, muito prazer. Eu me chamo Erika Flor de Canela. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Seja muito bem-vindo, meus amores, ao nosso canal. Se sintam à vontade aí para se inscrever, compartilhar, deixar o like, que é muito importante. E deixar os comentários, né? Que eu gosto de ler muito. Então, meus amores, vamos lá para o nosso vídeo. Então, minha gente, vocês lembram que eu comprei o fogão, né? O fogão da Eletrolux, lindão, que eu estou apaixonada, né? Eu estou muito feliz e agradecida a Deus por essa conquista. Mas eu tinha comentado com vocês que eu estava precisando de umas panelas novas, minha gente. Minhas panelas estavam, pela misericórdia, sabe? Pense que minhas panelas estavam feias, rabugentas, eita, toda quebrada. Aí, os cabos dela estavam tudo horríveis. E assim, eu comprei, no dia que eu comprei minhas panelas, eu comprei ela rosa. Eu me arrependi muito, minha gente. Muito, muito mesmo. Por mais que eu tive alguns cuidados, mas não foi o suficiente para os meninos estragar. Estragou a pintura, foi um caos. Aí, o que eu fiz dessa vez? Dessa vez, eu comprei uma panela que eu pudesse cuidar. Porque eu gosto muito de cuidar das minhas panelas, né? Eu gosto de arear as panelas, deixar ela tudo areadinha, tudo bonitinha. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma panela de alumínio fundido, né? O alumínio mesmo, eu comprei. Ela foi um pouquinho mais cara. E também comprei com tampas de vidro, que eu estava querendo tampa de vidro. Porque eu acho muito bonito quando a comida está no fogo, né? Que está aquela tampa de vidro lá, chique toda. Então, aí eu fui, juntei dinheiro, trabalhando com as minhas coisas. Eu fui e comprei minha panela. E também comprei uma panela de pressão, que eu estava precisando muito. A panela de pressão é aquela, bem chique, sabe minha gente? Moderninha. Moderna, no caso. Muito boa, gente. Eu usei ela já. Ela chegou, no caso. Eu comprei ela no shopping. Foi na quarta-feira. Hoje eu estou gravando dia de sábado, né? Então, assim, eu comprei, usei já, né? Não vou mentir. Só as panelas que eu não usei, porque hoje é sábado. Chegou hoje, pelo Mercado Livre, eu comprei. E só as panelas que eu não usei. Mas aí eu vi mostrar para vocês a panela de pressão, qual foi. E as panelas, linda e maravilhosa. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, meus amores, está aqui as panelas. Eu já abri a caixa para facilitar. Eu vou estar tirando aqui, ó. Para mostrar para vocês. Olha qual foi, ó. Olha que coisa linda. Eu, simplesmente, eu estou em love, né? Deixa eu tirar aqui tudo e mostrar para vocês. Então, meus amores, as panelas são essas aqui. As tampinhas todas de vidro, está aqui, né? Eu vou tirar elas todas para vocês verem. Eu estou sem tripé, por isso que eu não vou gravar, né? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui. Então, meus amores, as panelas são essas aqui. Então, minha gente, as tampas estão tudo aqui. É de vidro, né? Vou tirar para vocês verem. Ó. Está vendo? Essa é daqui, ó. Não, essa é daqui. Eu vou botar os puxadores. Vou pedir para a Geórgia colocar. Então, minha gente, eu coloquei o puxador aqui. Então, minha gente, eu coloquei os puxadores. Na verdade, foi o Geórgia que colocou para mim. Olha só como ficou linda. Aí, eu coloquei, né, os puxadores. Olha como ficou lindo. Então, é isso aí. Ficou linda. Estou em love com as minhas panelas. Já estou doida para cozinhar. Aí, são cinco panelas, ó. Está vendo? E a panela de pressão que eu comprei por esses dias foi essa aqui, ó. Está assim com coisa arranhadinha porque eu já usei. Eu areei mesmo. Arei mesmo. Daqui a pouco está bem areadinho e já foi. Aí, foi essa daqui, ó. Bem moderninha. Ela abre assim. Está vendo? Ela é antiderente dentro. Ela toda é dentro, é antiderente, né? E ela é preta por fora. Ó, tem um fundinho assim. Está vendo? Eu já cozinhei nela, como eu disse para vocês. Ela é maravilhosa. Eu quis com essa tampa assim mesmo. Porque para mim arear. E ela é maravilhosa essa panela, minha gente. É um pouco difícil de encaixar. Pronto, encaixei. É um pouco difícil de encaixar. É só o jeito que a gente precisa aprender, né? E aí... Mas ela é simplesmente maravilhosa. Ela é muito, muito boa. Tem uma bonequinha aqui, ó. Na tampinha dela. Um cozinheiro. E ela é muito boa, minha gente. Muito boa mesmo. A bicha é boa. Ela foi R$189,00. Mas eu comprei ela na promoção. Comprei ela de R$129,00. Ela era R$190,00. R$190,00. R$189,90. Era R$190,00. Eu comprei por R$129,00. Gostei da promoção. E o jogo de panela também. Comprei na promoção. Ela era R$200,00 e pouco. Ela ficou... Ela era de R$200,00 e... Só ela R$208,00. Sem o frete. Mas eu comprei ela de R$189,00. Na promoção. O jogo completo. Agora eu vou virar... Vou bater umas fotinhas aqui. Pra gente colocar na capinha, né? Então, meus amores. Vocês viram aí. Me falem. Vocês gostaram. Me falem aí nos comentários. Eu vou soltar esse vídeo. Pra vocês verem, né? E... Muito esforço, minha gente. Eu compro todas as minhas coisas com muito esforço. Ninguém me dá nada. Eu trabalho pra ter. Entendeu? Eu trabalho. Eu me esforço muito pra ter minhas coisas. É muito difícil. Mas a gente consegue. E o meu próximo objetivo é conseguir comprar minha geladeira. Porque eu estou precisando. Minha geladeira está me dando muito trabalho. Assim... Ela anda descongelando. Porque ela não é frost free. Ela, quando faz muito gelo, ela descongela sozinha. Muitas vezes eu não tô em casa. Eu tô trabalhando. Quando eu chego, tá um molhadeiro. Outro dia, eu tava... Eu cheguei em casa. Quase que me lascava toda. Que eu levei um escorregão. Que eu nem imaginava. Porque a... A danada do... Geladeira tava descongelada. E ela se descongela sozinha. Então, eu sou muito grata a Deus. Pelo que ele tem me dado. Ele tem me proporcionado. São coisas pequenas. Pra muitas pessoas que tem muito. Mas, pra mim... É... Eu sou muito grata. Porque tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Ele que me deu força pra eu conseguir. E eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Pra incentivar também a vocês lutar. E... Pelos seus objetivos. E vocês vão conseguir. E no dia que eu tiver muito, meus amores. Eu vou ajudar as pessoas que não tem muito. Tem pouco. Entende? E o meu objetivo é esse. De... No dia que meu canal crescer. Eu vou ajudar todos os meus inscritos. Escute o que eu tô dizendo. Eu sempre vou estar ajudando com a cesta básica. O que eu... O que eu puder. Eu vou fazer. Então, eu acredito que um dia esse canal aqui vai crescer. E ele vai chegar até onde Deus quiser. Porque... Tudo... Tudo... Que Deus tem me proporcionado. Eu confio que é da vontade dele. Então, minha gente. Eu vim compartilhar mais uma comprinha pra vocês. A comprinha das minhas panelas. Que eu estava... Muito ansiosa pra comprar, né? Eu comprei até antes da pia do... A pia do... Da cozinha aqui. Lembra que eu vou comprar... É... A... Cuba pra botar lá. Onde eu fiz a reforma da cozinha. Mas eu preferi comprar logo as panelas. Que eu estava precisando. Que minhas panelas estavam horríveis. Mas eu estou, ó... Feliz, tranquila. Agora que eu sei que eu vou cozinhar. E vai dar tudo certo. Que eu amo cozinhar. E se vocês quiserem receitinha. Vocês me falam, tá bom? Me deem dica de vídeo, minha gente. Que vocês querem assistir. Que vocês querem que eu grave. Se eu gravar meu... É... Se vocês querem que eu grave meu dia a dia. Receitinha. Se vocês querem que eu grave... É... Comprinhas. Se vocês querem que eu grave... É... É... Sei lá. Qualquer coisa, minha gente. Me falem o que vocês querem assistir. Tá bom? E eu vou liberar... Eu vou me despedir de vocês. Porque eu quero liberar esse vídeo. Ainda hoje. Ou à noite, né? Pra vocês assistirem. Todos vocês assistirem. Então, minha gente. É... Continue orando por mim. Tá bom? Eu sou muito grata por cada oração. E eu também sempre oro por vocês. A cada um que está aqui comigo sempre. Nos comentários. Sempre dá like. Eu sei cada um de vocês. E eu tô orando sempre por cada um. Tá bom, minha gente? Ó... Um cheiro, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Salve, meus amores.